Todos nós queremos um transporte público de qualidade, mas a mulher quer mais. A mulher quer respeito. Transporte público, direito de todos. Meu corpo, direito só meu. Em 2017, 22% das mulheres foram assediadas no transporte público. Entre as mais jovens e as mais escolarizadas, o índice fica acima da média. 45% das vítimas tinham entre 16 e 24 anos. Isso precisa mudar. Denuncie.